Salve, salve, rapaziada! Sejam bem-vindos ao canal Destacados. E hoje, vamos falar um carro que tá bugando o rolê. E aí, é azul ou é roxo? O dono vai falar. Se apresente pra galera, satisfação total. Tá bom, grande? Tranquilo? Qual é o seu nome? Patrick. E eu vou demonstrar aqui a Saveiro. E aí, é roxa ou é azul? É as duas, né? Nós estamos tentando fazer um modelo Camaleão aí. E buga, né, mano? Buga demais, mano. Todo mundo para e fala assim, esse cara é mais louco que vem aqui no posto. Olha lá, rapaziada, ó. Ó como é que é no roxo, ó. Ó, olha que negócio louco. E aí, como que começou a história com essa nave? Meu, eu tava juntando dinheiro. Falei, meu, tô com o dinheiro parado na conta. Falei, meu, vou investir no carro. Sim. Aí eu falei, vou colocar as primeiras rodas. É o primeiro projetinho? Não, esse daqui é o segundo já. O segundo já? Qual era o antigo? O Massaveiro G5 também, azul bebê. Sabe o que ele gosta de Saveiro, rapaziada? Ah, eu sou apaixonado por Saveiro. Meu sonho desde criança era o Massaveiro, meu. Que da hora. E me impressionou esse carro. Aí vem as rodas, aí nós falamos, ah, vou dar uma baixadinha. Aí um amigo nosso falou, meu, tem uma suspensão a ar aqui. Você não quer colocar no seu? Eu faço um precinho bacana para você. Eu falei, coloca então. Meu, começou a mudar o carro. Daqui a pouco vem a cor, vem o... É o carme do carro, né, mano? Sim, deu muito trabalho, nós mesmos pintamos. Mano, louco demais, rapaziada. Então vamos começar aqui pela frente. O que você aprontou aqui na frente? Ah, aqui eu só fiz a pintura mesmo. Aí eu troquei os faróis, tudo bonitinho. Calma aí, é pintura? É pintura mesmo. É pintura. Ninguém acredita. Eu não dava que era envelope, cara. Meu, é pintura. Nós pegamos aí um trabalho de cinco dias e começamos a pintar. Que cor que era? Ela era branca. Ela era branca. Ainda o cofre ainda está branco. Nós vamos fazer uma arte no cofre ainda. É pintura, rapaziada. Que loucura. Meu, assim, é difícil, né, aceitar essa cor. Ah, foi difícil. Nós começamos a pintar das sete da manhã e paramos as duas o carro. Então foi meio... Foi assim, tipo, peça por peça? Ou é um banho só? Como que é o procedimento? Não, nós pegamos, demos um banho. Nós foi lá, deixou o carro inteiro, tudo bonitinho. Aí nós preparamos, colocamos os papelamentos. Sim. Aí nós venho tacando a tinta. Aí era três de mão de cada tinta. Pintamos de preto para depois fazer essa cor. O preto é o fundo. Aí depois vem o verniz. Caraca, mano. Mano, é trampo. É, trabalha. Mano, e assim, um suco, que Deus o livre, retoque. E aí? Ah, retoque é fácil. Não é tão difícil. Como ela é uma tinta meia grossa, ela consegue ainda ter um efeito. Entendi. O reparo consegue fazer. Caraca, que louco. Mano, eu jurava que era ir bem logo. Todo mundo, né? Todo mundo pensa, todo mundo fala assim. Meu, é envelope, é envelope. Aí passa a mão no carro, olha. Meu, fica olhando os detalhes. É bem legal o pessoal visto. Porque assim, o envelope é prático, né, rapaziada? E tem essa cor, né? Tem, tem essa cor. Mas você disse, não, eu quero é pintura. É, eu falei, não, eu quero pintura. Porque eu tinha envelope no carro. Aí eu falei, não. Legal. O envelope foi descascando, eu não gostei do produto. É. Aí eu falei, não, eu vou pintar. Ainda mais que a gente anda abaixo, né? Vamos supor assim, rapaziada. Envelopou aquela parte ali. Tipo, cortou. Mano, começa a subir, né? Sim, começa a subir. Porque muitos vincos, ele começa a abrir, né? Não tem jeito. E o assaveiro tem muito detalhezinho assim, que ele pegava e ia trincando adesivo. E outra, o adesivo não chega nesse nível. Não chega, não chega. Não chega, infelizmente, rapaziada. Tem muito produto bom no mercado, mas pra chegar. Quem gosta de brilho, né? É, eu gosto. Gosto a chamar um pouco de atenção aí. Só um pouquinho. Só um pouquinho, cara. Então, faróis, para-choque aqui, tudo originalzinho. Tudo original. Tudo original. Caralho. Vamos fazer uns projetos. Então, vamos falar assim, num documento ficou como? Documento da fantasia. Fantasia, legalização da suspensão. Sim. Tudo bonitinho. É, rapaziada. Como a gente estava falando aqui, é... Como é duas cores ou mais, que o certo é três, né? É, três. O certo é três. Passei fantasia, né? Isso. Ou propaganda. Mas ele falou assim, Diego, se eu coloco roxo, dependendo do ângulo do polícia, vai falar que é azul. Isso, é. Aí imagina o policial chegar e falar, não, eu estou vendo azul. Dê Lenga, você está me tirando, cara? É, você está tirando, é bem isso. Aí vai dar dúvida, Diego, eu já coloquei fantasia, que é o certo. É, o certo. É o certo. Não, a melhor coisa que faz. Melhor coisa, não tem jeito, não tem jeito. E aqui, pelo jeito, vai ser a última cor do carro, né? Não, vai ser a última cor do carro. Já apareceu muita proposta também pra mim de compra do carro, mas eu ainda não finalizei o projeto. Vai vir mais novidades. Eu estou curtindo agora. Estou curtindo agora, é isso mesmo. Estou curtindo agora. É o quê? O primeiro rolê? Não, já é o segundo aqui. É o segundo. É o segundo. Que legal, que legal. Roda, pneu e suspensão. O que você aprontou aqui? Então, eu aprontei também, coloquei Futec. Está na FT, 450 já. Que legal, mano. Para nós já fazer uma graça aí na mecânica. Então vai vir maldade. Vai vir maldade. Não, vamos... O bichão não para, mano. Que legal. Então está tudo controlado já pela FT. Isso. Que legal, mano. Nós colocamos aí e estamos funcionando, fazendo o teste e achando o melhor ponto para o carro. Roda? Que rodas são essas? Essas rodas aí não é BBS, todo mundo pensa. É que as tampinhas, é difícil de você encontrar dessas rodas. Entendi. Ela é a... Hot form. Hot form. Ela é 18? Não, 17. 17, qual tala? Tala 8. Tala 8. Ela é tala full, então. 8 nas 4. Isso, 8 nas 4. Que legal. Offset? Precisa fazer algum trampo, alguma coisa? Não, não precisou. Só jogou? Só jogou e encaixou perfeitamente. Legal. Trampo, para chegar nessa altura, precisa fazer algum corte? Precisou. Nós fez longarina. Sim. Nós fez as pontas de eixo, tudo bonitinho para chegar nessa altura. Levantamento de mecânica. Levantamento de mecânica, teve que fazer. Chapeamento. Chapeamento ainda não fiz, mas eu vou fazer. É, vale a pena fazer porque, meu irmão, dependendo da altura estraga muito, né, cara? Estraga, estraga. Às vezes você vê os lugares aí, lombadas gigantes que tem aí. Exatamente. Parece que você vai varar a lombada. É. Eu já perdi dois cartas nessa brincadeira. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou levantar a mecânica e vou chapear. Acabou o problema. Uma vez eu tinha outras rodas. Aí, uma vez andando, meu, pegou o agregado, mano. Deu uma amassadinha assim, ó. Meu, que dói. Depois eu falei, não, vou levantar a mecânica. Aí o mecânico falou, não, vamos levantar já. Já vai fazer o trabalho. Então, nós levanta, né? É, mas não é só abaixar o carro. Tem que fazer os trampos. Não adianta. Senão, vai ter dor de cabeça. Então, na traseirinha, fez ponta? Essas pontas aqui, não tem de fábrica para passaveiro, né? Aham. E eu falei, meu, eu vou na sorte. Eu vou pegar a ponteira do Golf MK7. Entendi. Deu certinho o alinhamento, meu. Caraca. Essa aqui, três ou quatro? Quatro polegadas. Quatro polegadas. Caraca, mas muito diferente. Mano, assim, não dá para agradar todo mundo. É, não dá, meu. Que buga, né? Tipo, é fora da casinha. Os pessoal falam, mas esse menino é louco. Esse moleque meteu louco. E as duas são funcional? Funcional. As duas estão funcional. Que legal, mano. Está direto desde o início, quatro e um, até aqui embaixo. Que da hora, mano. Então, acordar os vizinhos é uma alegria, gente. E eu estou na Futec, dá para você controlar tudo, né, mano? Sim, dá para controlar tudo. Ponto, tudo, né? Tudo. Aí, dá para você tirar o pop, se você quiser com pop ou não. Isso que é legal da função, né? Isso, fora que, tipo assim, até às vezes a própria configuração do carro não é tão viável ao carro. Aí você faz a modificação nela. E na FT acusa tudo. Acusa tudo, né? Tudo. É tudo sensor, rapaziada. É tudo sensor. Sensor de óleo, pressão, ar, tudo, né? Tudo. Não, ela é completa. Eu gostei, assim. Um amigo meu falou, ah, vamos colocar para ver? Você quer colocar o kit turbo, tá? Vamos preparar já. Coloca a FT para depois você dar uma olhada como que vai mudar o carro. Porque aí você vai fazendo um, vai, um wallet, um mapa de wallet, mapa para você correr, mapa para você andar na rua. Meu, gostei demais. O carro fica fenomenal na rua. Eu já estive no meu turbão, rapaziada. Você que queira fazer a preparação, tem que ter FT. Tem que ter FT. Não adianta. Não adianta. Eu acho que o projeto começa por ela. Não, começa por ela. Só que ela já é o mais caro. Ela é cara. Vamos falar assim, rapaziada, um AFT hoje com o chicote tudo pronto, vou colocar quase 10. É. Quase 10. Isso mesmo. É, por causa dos sensores, né? Sensores, aí vai lá. Tive que trocar a borboleta, como era a borboleta. Essa daqui é o modelo Piper, né? O módulo dela, o original, ela é travado. Você não consegue dar alteração, tipo fazer um remap, alguma coisa, você não consegue. Então, o que que nós fez? Nós falamos, vamos colocar a FT e vamos fazer a modificação pela gente, que fica até melhor, porque você consegue ficar lá modificando. Aí nós deixamos trabalhando os dois módulos. Que legal, que legal. E outro, o carro pode ficar até mais econômico, pode controlar pressão de turbo, rapaziada, atrasar ponto, fazer o que você quiser. Meu, o que você quiser, você pode fazer na FT. Que legal. Meu, ficou bem bacana. E aqui, é o Insta? É. Aqui, olha, rapaz. Só que aí saiu o CK. Saiu o CK daí. Entendi. Porque eu, pelo menos, não vou fazer o cuidado mensal. Entendi. Op, op. Outra pergunta que eu quero escalar. Sabe, vai ter que ter som. Ah, não tem som. Essa daqui é o projeto, tipo... É o contra. É o contra de todo mundo. Vai ser turbão, rapaziada. Vai ser sem som e escape duplo, tá? É, não, eu falei, eu quero fazer um negócio diferenciado. Sim. Porque eu já tive uma saveira com som e agora eu falei, não, vou montar uma saveira agora com turbo, meu. Vou fazer... Fora da casinha, literalmente. É difícil ver, né? É difícil você ver. Acho que a única que eu vi fora da casinha, acho que é uma G7 com motor e câmbio de GTI, uma amarela. É, aquela amarela lá. Nossa, que deu sucesso. Você vê assim, é uma saveira normal, mas é um GTI na saveira. É um GTI na saveira. Meu, eu fiquei impressionado. Isso que me empolgou também, né? O projeto que me motivou a fazer isso foi esse daí. Que legal, mano. Top, top. Então aqui na caçamba, por enquanto, só vai a suspensão ar. É, só a suspensão ar. A suspensão ar tá embaixo e só o compressor tá em cima. Entendi. Então vamos falar de suspensão ar. Primeira experiência? Primeira experiência. E aí, o que você tá achando? Meu, eu gostei demais. Eu já tive suspensão... Molas esportivas. Sim. Já tive rosca. Tive várias molas, né? Só que a suspensão ar me impressionou. Porque você pode andar na altura devido aonde você vai num lugar. Exatamente. Tá ruim, levanta. Tá bom, abaixo. Isso. Pronto. Você não fica preso. Você não fica preso. E fora que, tipo assim, você vai andar numa estrada de carro, alguma coisa assim, você pega, levanta o carro, anda tranquilo. Essa é a função, rapaziada. Então você que... Igual eu, tá. Tô no evento ali, vejo que tem um obstáculo, eu levanto. Tem gente que... Mano, sai arregaçando. É, sai arregaçando. Não, não tem sentido. É. Eu passei o obstáculo abaixo. É, às vezes até as pessoas falam, nossa, eu vejo você andando alto com o carro. Eu falo, meu, eu não quero zoar meu carro. Exatamente. Deu maior trabalho pra montar. Somente os apliques, né? Os apliques choram, né, mano? Os apliques choram. Você anda de taludinha, não tem jeito, rapaziada. Os apliques choram. Não tem jeito. Então vamos falar de interna? Entra lá, rapidão. Mostrar a interna da bichona. Vamos ver o que ele aprontou. Carrinho bem exótico. Literalmente fora da casinha. Deixa eu ver se passou aqui. Passou. Falando interna, o que você aprontou? Aqui, eu fui lá, fiz a troca de som, né? Sim. Fiz toda a troca, coloquei módulo. O som interno fica gostoso como era da antiga Saveiro. Aí, eu coloquei as luzes no painel aqui. Legal. É que não dá pra ver, né? Como tá de dia, mas ela tem a luz. À noite fica meio espetáculo, tudo bonitinho. Ela é branca. A FT fica aqui embaixo. Onde eu posso ver. Tudo bonitinho. Aí tem uns negócios aqui, as funções. A partida tá aí? Partida não. Tá na tela? Ainda não, não coloquei. Mas é porque nós estamos ainda fazendo modificações nela, né? Porque, vamos falar o segredinho, vai vir o que no motor? Ah, eu tô pensando. Ou colocar a turbina, ou o motor de Jetta 2.5. É, rapaziada. Ele falou, Diego, o ronco desse carro é um... Mano, é surreal. É quase um V6, né, mano? É quase um V6, meu. Mas igual a gente fala, rapaziada, não é só fazer o swap. O problema é o câmbio de 6 marchas. É. Hoje virou raridade, né, cara? É raridade. Não tem como. Aí, estamos na procura, né? Nós já achamos o motor. Acho que o motor é o mais fácil. É, o motor é o mais fácil de você encontrar. Agora o câmbio, meu amigo. É, porque a gente fala, mano, vamos colocar o 5 marchas? Vamos, mas limita muito o carro, né? É, e o mecânico meu falou assim, meu, se nós colocar um... Vai, o motor de Jetta 2.5 e colocar 0.5 de pressão, meu, o carro vai ficar fenomenal. Vai ficar fenomenal. É um foguete. Vai ganhar uns 400 cavalos, mas... Fácil, fácil. Fácil. E tipo assim, eu falei, meu, vamos botar pra derreter, né? Vamos botar, filho. Vamos botar. O motor já tá tendo. Mas baseada, quem tiver o câmbio aí, 6 marchas do TSI, né, que é... Ah, procura geral. Deixa nos comentários. No precinho, né, mano? Ajuda mais aí. No precinho, né? Pra ajudar nós e montar o projetor. Depois você segue lá, Harvard Garage. O Harvard tem lá, hein? Se eu não me engano, tá no papo de 12 a 15 conto. Mas, mano, é o preço. É o preço, não tem jeito. Não, não tem jeito. É muito concorrido esses câmbios, né? É, os câmbios. Certo, obrigado, eu tava com dois anunciados lá. Depois você segue lá, rapaziada. Quem quiser manutenção, preventiva de Volkswagen, Harvard Garage. O cara tem bastante peça lá. Certo? Então, aqui na interna, o tretinho é a original, né? A original ainda. Nós vamos fazer a arte aqui também, no teto. Mano, a carreira é bonita, né, mano? É bonito. Esse carro é suel. Mano, é preço de Golf, né? Vamos falar a verdade. É, é preço de Golf. Hoje em dia, se você ver, meu, é um valor alto. É, mas é um carro muito bacana, mano. E não sei aonde, mano, que, mano, roubar a ser esse carro, né? Saveiro, cê é louco, mano. Onde passa, mano? Todo mundo torta. Não, todo mundo. Onde eu passo, meu, poço de combustível, os criançados. As crianças, ó, tio, dá um corte de dinheiro aí. Pronto. E as crianças ficam todas felizes. Meu, e é mó legal. Porque você influencia as crianças, né? Vira referência. Vira referência. Vira referência. É, não só quanto criança, mas também pessoas adultas ou jovens também. Vamos falar, isso aqui é uma fábrica de amizade, mano. É, fábrica de amizade. Eu conheço várias pessoas, assim, que tem um monte de sonho de carro. Aí eu falo, você sai do carro, ninguém sabe o que é você. Mas só conhece o carro do carro. Só conhece por causa do carro. Aí todo mundo chega lá, passa por mim. Bibi! Aí eu falo, meu, quem será que é, meu? Só conhece por causa do carro. Conhece o carro. E é gratificante, né, mano? É gratificante, meu. É, a gente faz pra gente, rapaz, mas não tem como, né, mano? A gente gosta de ser reconhecido. Não, nós gostamos. E é bom, tipo, você mostrar outros projetos diferentes que as pessoas, às vezes, estão no... vai, na mesmice. É. Vou dizer assim, você vai mostrando projetos diferenciados, os pessoal se empolga. E hoje em dia, o mundo automotivo tá crescendo, né? É, e viva a diversidade. Diversidade, tá tendo muita... É que o diferente assusta. É, o diferente assusta. Assusta e paga todo mundo, né? Você vindo assim, tipo, mano, o bagulho é diferente. Não. Totalmente fora da casinha. Não, fora da casa. Nós estamos tentando fazer essas graças aí. Top. Pode sair. É, mas imagina esse foguetão aqui de 2.5, turbão. Rapaz, vai dar o que falar. Mas o projeto não para, né, rapaziada? É só o começo de um sonho. Quer mandar um salve, agradecimento pra rapaziada? Meu, agradecimento aí a todo mundo. Ao nosso companheiro aqui que tá gravando também. Tamo junto. Nós fica feliz, né, porque ele deu uma reconhecida no nosso projeto também. E... É isso, Grim. Que legal, mano. Satisfação. Deu que aproveitar. Reforçando o Insta? É, Patrick. G7PH. Segue lá, rapaz. Tudo sobre esse projeto que ainda vai vir muito mais. Vai estar na página lá, né? Não, na página vai estar tudo lá. Nós estamos mostrando todo o projeto, onde nós preparamos o carro, onde nós fizemos a suspensão. Os meninos são bons. Eles fazem um atendimento excelente pra todo mundo. Se precisar, só dá um toque. É isso aí. Se quiser conversar comigo também, de precisar de uma dica, alguma coisa, só chamar eu também, que nós vai conversando. É isso aí. Ou qualquer coisa, rapaz. Pode deixar nos comentários também, que a gente vai respondendo. Certo, meu parceiro? Certo. Satisfação. Parabéns pelo bom gosto. Pela humildade sempre aí. Tá, Brasileiro? Qualquer dúvida, chame lá no Insta, que o bichão vai respondendo. Um forte abraço. Tamo junto. É nóis.